Os preços de verduras e legumes cresceram consideravelmente por conta das chuvas das últimas semanas. No Ceato de Poços, o aumento na cotação nas caixas dos produtos já aumentou entre os dias 2 e 13 de janeiro. A abobrinha italiana, por exemplo, teve uma variação de 150%. A caixa de 18 quilos, que custava R$ 40, agora sai por R$ 100. Já a abobrinha caipira, o aumento foi um pouco menor, mas ainda assim de 100%. A caixa de 20 quilos, que está sendo vendida na média de R$ 120, custava até há pouco tempo R$ 60. Muita chuva, o produto mela, outras coisas não conseguem nem colher, então a chuva atrapalhou bastante. Às vezes precisa dela e às vezes atrapalha também. Então o pequeno produtor, o produtor pequeno, hoje sofre um pouquinho por causa disso. Ele não consegue colher e muito produto mela na terra. Dessa vez agora, do dia 2 para cá, a maior alta foi abobrinha. A abobrinha, a cenoura e a batata, que não tem jeito de colher, porque está debaixo da terra. E alguns outros produtos, mas o que teve mais alta hoje é abobrinha, pepino e cenoura. O pepino caipira também teve um aumento notado de 150%, passando de R$ 40 para R$ 100 a caixa de 20 quilos. Já outros produtos tiveram uma média de aumento mais tímida, como a cenoura, que está a R$ 10 mais cara em relação ao ano passado. O setor foi extremamente prejudicado. Isso porque, com os danos que a chuva causou na plantação dos agricultores, muitos produtos estragaram, diminuindo a quantidade deles disponível no mercado. No entanto, a procura de quem compra por atacado, assim como os consumidores finais, não mudou nesse período. Com a falta de produto, logicamente que vem dois ou três produtores que têm o produto, ou às vezes até um atravessador, nem é produtor. Então eleva o preço. Algo que chama a atenção é o preço do chuchu. No ano passado, a caixa com 14 quilos era vendida por R$ 75. Cada quilo saia, em média, por R$ 5,36. Atualmente, a mesma caixa está sendo comercializada por R$ 600. E o quilo sai por R$ 27, um aumento de 1.900%. O produto possui uma especificidade, assim como o tomate, que costumam ser, historicamente, do ponto de vista de preços, os vilões aqui do Ceasa. É oferta e procura. O chuchu, geralmente, muita gente não traz. A maioria não traz. É muito pouco produtor que traz. Então o preço é um pouquinho elevado. O Alexandre é proprietário de um restaurante na região oeste da cidade e já tem notado o aumento nos preços. Ele vai às compras de verduras três vezes por semana e de legumes duas vezes. A maior diferença foi dos tubérculos, como cenouras e batatas. As batatas, por exemplo, tiveram um aumento de R$ 120. Apesar do cenário, ele afirma que não vai repassar o aumento para o consumidor final neste momento. Hoje, por exemplo, uma caixa de cenoura, por exemplo, que nós pagávamos a R$ 30, hoje está o dobro. Então você chega a encontrar R$ 60, às vezes R$ 70. Então tem que fazer justamente o quê? Pesquisas com os nossos fornecedores. E agora, assim, eu acredito justamente que é uma temporada, essa temporada de chuva, nós entendemos, faz parte do processo. E assim que terminar, o preço volte, né? Volte a cair, porque não tem condições de a gente repassar para o consumidor, né? Porque fica difícil, né? Então a gente aguenta, né? Aguenta um pouquinho essa barra. Vamos ver. Então, por isso que, assim, agora está chovendo, né? Então, espera que as chuvas, assim, passem logo, né? Uma boa saída é buscar para alternativas. Aqui nós temos os pratos chamados pratos frios, né? E aí é composto por salada, legumes, né? Então é uma muita variedade. Então, e aí justamente para deliberar essa questão do aumento dos preços, o que a gente faz é talvez aquele produto que seja muito caro, no momento, a gente substitua para o outro, né? Porque às vezes você chega produto aí a R$ 200 o saco, R$ 300, né? Então, aí fica inviável, né? Então a gente faz a substituição, mas sem prejuízo para o consumidor, né? Porque é um equilíbrio, né? De balança, né? Então, vamos lá.